Olá, agora que nós já vimos como contar, como descobrir qual o tamanho de uma string, eu vou apresentar para vocês a função strlain, a função que retorna para a gente o tamanho de uma string. Eu sou o professor Wagner Gaspar e você está na aula 133 do nosso curso de Programação com a Linguagem C. Seja muito bem-vindo ao canal Programe Seu Futuro. E aí talvez você está se perguntando, poxa Wagner, você está fazendo hora com a nossa cara, se existe uma função pronta strlain para retornar o tamanho de uma string, para que então da aula anterior? Para algo muito simples, você não vai encontrar funções prontas para todos os problemas que você vai querer resolver com programação. E aí a aula anterior foi justamente para mostrar para você que alguns problemas são extremamente simples de serem resolvidos. Você só precisa trabalhar com o seu conhecimento, com toda a informação que você já tem. E aí você consegue então criar as suas próprias funções, que por sinal é o próximo módulo que nós vamos ver aqui no canal. Como criar as nossas próprias funções. Mas isso são aulas futuras. Vamos então à função strlain. Sim, existe uma função pronta para isso. E a primeira coisa. Nós estamos trabalhando com o string, certo? Se você quer utilizar qualquer função pronta da biblioteca padrão da linguagem C para manusear string, você precisa incluir aqui um novo cabeçalho. O cabeçalho da biblioteca string.h. Então, jogo da velha, include string, cadê? String ponto h, exatamente. É essa daí que nós vamos inserir. Feito isso agora, então nós estamos pronto para utilizar a nossa função strlain. Então vamos lá. Eu não vou utilizar mais disso aqui. Eu não quero mais contar o tamanho da minha string, porque agora nós temos uma função pronta. Eu vou comentar esse trecho aqui. Eu vou comentar esse trecho aqui. E aí eu quero imprimir aqui um número inteiro. De onde virá esse número inteiro? Eu não tenho mais aqui as minhas variáveis. Eu não preciso delas. Eu quero utilizar a função. Lembra que eu falei? A função está pronta. Basta utilizar. printf é uma função. Então, perceba, a gente escreve um nome, passa alguns parâmetros aqui e perceba, olha, quando eu passo o mouse sobre a função printf, perceba que aparece aqui, a primeira palavra que aparece nessa informação é int, int printf. E lá no início do curso eu mostrei o que é esse int. A função printf retorna a quantidade de caracteres que foram impressos na tela. A função strlen funciona da mesma forma. Como que nós escrevemos essa função? str. Por que str? Abreviação de string. E o len? Abreviação de length. Em inglês. Perceba que ela está aqui. length, em inglês, é tamanho. Então, essa função, ela retorna para a gente o tamanho de uma string. Porém, ela recebe uma string como parâmetro. Perceba que ela recebe aqui um carácter. Não se preocupe com esse asterisco. Mais à frente nós veremos que isso aqui significa um ponteiro. Então, eu preciso passar aqui a minha string, cujo tamanho eu quero descobrir. Ah, é só fazer isso? Não, não é só fazer isso, não. Perceba, a minha função strlen vai retornar quantos caracteres tem essa string. Só que ela vai retornar. Quem está recebendo esse retorno? Ninguém. Então, vamos criar uma variável para armazenar esse retorno. int. tan. E agora, então, tan vai receber o retorno da minha variável. Então, eu tinha apagado. Vamos colocar o tan aqui novamente. Eu vou executar o meu programa agora. E aí, perceba que, novamente, nós temos aqui o tamanho 49. Então, como nós já tínhamos confirmado na aula passada, esta string que eu estou atribuindo ao vetor palavras tem 49 caracteres. Mas, por que eu havia excluído o tan daqui? Se a gente quer simplesmente imprimir na tela o tamanho de um string, a gente não precisa pegar o retorno da função, atribuir a uma variável e utilizar a variável aqui. A gente pode fazer isso aqui, olha. Eu vou copiar esse trecho, ou melhor, vamos digitar ele novamente. Eu quero imprimir o tamanho da string aqui, certo? Então, eu preciso colocar aqui ou um número ou uma variável que vai ter esse número ou uma função que vai retornar esse número. Então, a gente já pode escrever a função aqui, strlen. E aí, aqui dentro eu passo o parâmetro, a minha string cujo tamanho eu quero descobrir. Então, a função está recebendo aqui um vetor de caracteres, um vetor que possui uma string. A função vai contar quantos caracteres tem aqui e vai retornar esse valor. Aonde esse valor vai aparecer? Eu, então, vou executar o meu programa novamente. E aí, nós temos o tamanho 49. Ah, eu posso utilizar essa função para uma string que foi lida do teclado? Sim, você pode, sem nenhum problema. Lembrando das especificidades de uma string lida do teclado. Olha só, eu vou ler aqui com fgets e vou salvar no nosso vetor palavras. Eu vou digitar aqui a string oi. Nós já vimos que vai ter um pequeno problema aqui, né? Não um problema, mas a nossa contagem vai ter uma diferença. Olha só. Por que três? Você já sabe por que três. Eu digitei três caracteres. Eu digitei o caractere o, o caractere i e o caractere enter. Então, a contagem está correta. Lembrando, isso aqui não é um erro. A contagem está correta. Se você quer que o enter não faça parte da sua string, lembra, nós vimos aí duas aulas atrás. Na aula 131 ou 132, nós vimos como fazer para remover o enter. Percorra o seu vetor até o final, procurando pelo caractere de fim de string. E ali dentro do comando de repetição, você vai procurar pelo caractere contra barra n. E aí você apaga ele. Você coloca sobre ele o contra barra zero, que indica o fim da string. Então, esse tamanho está correto, ok? A nossa string possui três caracteres. O o, o i e o enter. E aí, já deixou seu like nessa aula? Já se inscreveu no canal? Olha, olha, hein? Já estamos na aula 133. Qualquer dúvida, posta aí nos comentários que eu estou aqui para te ajudar, ok? Você não está fazendo o curso sozinho. E colabora aí com o canal, vai, deixa seu like aí. Se inscreva no canal se você não é inscrito ainda. Do mais, um grande abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula. Tchau.